Os jovens são as maiores vítimas das mortes por armas de fogo no país. Segundo o mapa da violência divulgado hoje, mais de 42 mil pessoas morreram por disparo de armas em 2012. Quase 60% tinham idades entre 15, 15 e 29 anos. O novo mapa da violência revela o perfil das vítimas fatais de armas de fogo no país. 94% dos mortos por disparos em 2012 foram homens, a maioria negros. De 1980 a 2012, foram mais de 880 mil mortes por armas de fogo, 42 mil só em 2012. Dessas, 40 mil foram assassinatos. Num ranking de 90 países, o Brasil ficou na 11ª posição em mortalidade. A Venezuela aparece em primeiro. O estudo revela ainda que os jovens de 15 a 29 anos foram as principais vítimas das armas de fogo. Em 2012, eles representaram 59% das mortes. Segundo a Secretaria Nacional de Juventude, uma das estratégias adotadas pelo governo para mudar essa realidade é o programa Juventude Viva, que destina mais investimentos para áreas como educação nas regiões mais vulneráveis. São vários elementos que compõem essa vulnerabilidade e a Secretaria Nacional de Juventude tem este plano que prevê a concentração de investimentos em territórios mais vulneráveis e cidades, regiões do Brasil, justamente articulando políticas públicas do governo federal para que a gente possa melhorar essa situação de vida dos jovens e conseguir melhorar os indicadores. Todas as regiões apresentaram aumento no número de mortes por conta dos disparos em 2012, exceto a região sudeste, que apresentou queda de quase 40%. Alagoas registrou a maior taxa de mortalidade, 55 por cada 100 mil habitantes, e Roraima teve a menor, 7 mortes a cada 100 mil pessoas. A Secretária Nacional de Segurança Pública afirma que o governo vem trabalhando para envolver os estados e municípios no combate a esse tipo de violência. Nós iniciamos em Alagoas um trabalho em 2012 que não é simplesmente uma experiência, é uma política de estado, já que se transferiu o governo e permanece a política lá, e estamos conseguindo a redução de 33% de homicídios na cidade de Maceió e 27% no estado de Alagoas. Um estado que manteve durante 12 anos uma curva crescente em homicídios. Então, reconhecer, enfrentar de uma forma harmônica entre os poderes e também unir os sistemas de segurança com o sistema de justiça e o sistema prisional para que esse problema possa ser solucionado.